Oi pessoal, Raquel Educação Canina, esse é um vídeo super especial de uma menina super querida e a sua cachorra tei com essa quita branca que vocês estão vendo aí. Esse vídeo é o vídeo real daquele caso que eu mostrei pra vocês no artigo que eu publiquei aqui, da Ju com essa cachorra. Ela mora numa região rural onde tem bastante, na propriedade dela tem outros animais e ela tinha problemas sérios com a Teiko, que a Teiko inclusive já tinha pego uma das galinhas aí do terreno. Então o grande objetivo dela é fazer a Teiko fazer parte da rotina dela aí na propriedade, caminhar com ela, fazer parte das atividades e o que vocês estão vendo aí é o resultado do trabalho dela, tá? Ela sozinha trabalhou, pegou as referências, acreditou nesse super equipamento e trabalhou com a cachorra dela pra que a cachorra dela realmente pudesse fazer parte da vida dela no dia a dia, na rotina dela com os outros animais. O que vocês estão vendo é o resultado, estão os outros animais aí, o que ela fez? Ela colocou a Teiko ali do lado com a guia, botou ela deitada e ela vai trabalhar com os outros animais. Isso é fenomenal, isso é uma das coisas que me deixa mais feliz do mundo, é ver as pessoas com essa vontade, com essa dedicação de incluir os animais na vida de verdade. Então isso vale pra vida doméstica, isso vale pra vida rural, isso vale pra qualquer lugar. Esse é um cenário que todos os cachorros adorariam viver, mais liberdade, contato com a natureza, outros animais, mas pra isso o cachorro tem que aprender a se controlar. Ele tem que aprender a controlar o seu instinto predatório, de estar de frente pra outros animais que seriam presos no mundo real pra ele e aí ele pode conviver tranquilamente. Isso é maravilhoso, eu fiquei super feliz de receber esse vídeo e eu acho que é um exemplo absolutamente sensacional pra vocês verem como essa ferramenta de verdade salva vidas. Literalmente, nesse caso, vida dos outros animais, das outras galinhas, dos outros animais que a juntem por lá e da própria Teico por ela ter mais liberdade, mais inclusão, mais possibilidade de realmente fazer parte do contexto dessa grande família aí maravilhosa que vocês estão vendo por aí. Então, isso é só um exemplo do que você pode conquistar com a coluna eletrônica, todo esse mito, todo esse drama que existe por trás, nada mais é do que isso, um mito e um grande drama. Esse é o resultado, uma cachorra bacana, tranquila, calma e serena, perto de outros animais, ao redor dos outros animais, respeitando o limite dela, o limite dos outros animais e convivendo tranquilamente, pacificamente com todo mundo. Espero que esse seja um exemplo maravilhoso pra vocês, espero que vocês se inspirem e entendam como a coluna eletrônica pode ajudar cães, pode ajudar outros animais, pode incluir seu cão de verdade na sua vida, seja onde você estiver, tá bom? Espero que vocês adorem esse vídeo tanto quanto eu, tá bom, gente? Um beijo enorme, Ju, um beijo enorme no seu coração, tá? Você é sensacional, o mérito é todo seu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.